Boa noite, Caio Mackenzie aqui falando, candidato da Estação Primeira de Mangueira. Eu vejo primeiramente esse concurso como uma grande porta, né? O segmento passista é um concurso, uma modelagem nova, que traz para esse palco os verdadeiros sambistas, os verdadeiros artistas, aquele palco que é o nosso lugar de fala. Então a expectativa está muito grande, está chegando a hora. Estou muito confiante, se Deus os alistados quiserem, permitirem. Estou pronto para ser o Reimão, o primeiro e o primeiro da cidade do Rio de Janeiro e representar todo o segmento passista, todo o carnaval. A cidade do Rio de Janeiro como de paixão e o carnaval que é minha vida. Já pensou a possibilidade de Acorte ser mangueirense? Com certeza, total, total chance. E se for ficar mais feliz ainda, vai ser da mangueira para o mundo. Te vejo aqui, agradece, boa sorte para você. Muito obrigado, beijos. Foi muito legal, parabéns.